Bem-vindos ao Chuvisco Nerd, meu nome é Elias Ibeiro, o papo hoje é fantasma, mais especificamente essa geração atual que a Mythos tem resgatado, já saíram oito edições, é uma mensal, elas são publicadas de forma mensal, vou falar mais as primeiras edições, mas eu já tô acompanhando, eu realmente gosto do personagem, já comprei as oito edições no momento que eu gravo esse vídeo, não sei quantas edições vão ter quando você assistir esse vídeo, mas já tô ansioso pela nona edição e se você não sabe quem é o fantasma, olha, você precisa conhecer, porque esse personagem aqui é praticamente o pai, o avô que você quiser chamar de todos os heróis e super heróis de todos do nosso tempo, ok? Então vamos falar no fantasma, vamos começar primeiro sobre a qualidade de publicação da Mythos que tem trazido personagens bem antigos e clássicos pras pras prateleiras das bancas ou na sua loja aí favorita, eu compro mais online agora até porque tem dificuldade de achar certas edições nas bancas, é a qualidade do papel, é uma qualidade bem simples, tá? A capa é bem mole, é papel mole mesmo, a primeira edição eu senti que o papel tava com a qualidade um pouco inferior das edições seguintes, então acredito que houve um aprendizado aí, eu não entendo de papel, tá? Eu só senti mesmo na mão, me parecia ser um papel até de jornal a qualidade, mas nas edições seguintes esse papel vai melhorando e mantém um padrão aí de publicação fosca, que era o padrão mesmo, né, das edições nas revistas até um tempo atrás aí, pelo menos a grande maioria era publicado dessa forma, hoje temos grandes graphic novels que são papel capa duro, papel plastificado, esse fantasma não, ele não é um graphic novel, ele é uma edição mensal mesmo do fantasma. Prejudica um pouco a impressão? Prejudica, mas ela precisa também estar acessível pra que todo mundo possa comprar todo mês, então é aquela decisão editorial que eu acredito que eles tiveram que tomar, até porque muitas edituras fazem o mesmo, então não vou criticar por causa disso, ok? A qualidade tá até boa dentro das possibilidades que o papel oferece. As capas são mole, mas são de um papel de melhor qualidade e como é uma edição mais fininha, ela é presa por grampo, o que é tradicional nesse tipo de edição. São poucas páginas, 52 páginas, e ainda assim é considerado uma edição dupla se comparado à origem dela, por quê? O fantasma, ele é publicado por várias editoras, ele é originalmente da King's Features, se não me engano, da King Features. Só que ele teve um licenciamento, já vou explicar por que o fantasma tem licenciamento em outras editoras, mas atualmente as histórias mais modernas estão sendo publicadas pela editora sueca Igmont, eu não sei se é assim que pronuncia, mas acho que é, mas escreve mais ou menos assim, Igmont, com G mudo e T mudo. E essas edições da Mythos começam a contar a partir de 2015, lá em Igmont, e começaram a ser publicadas aqui em 2019. São histórias um pouco mais modernas, mas acompanhando o fantasma tradicional, que é o vigésimo primeiro. Que eu já vou te explicar por que o tradicional é um vigésimo primeiro, se você não conhece fantasma eu já te explico. Primeiro, eu vou te explicar agora sobre o personagem, né? Ele já foi o gigante dos heróis, ele na verdade foi o primeiro herói de roupa, a gente pode até dizer de certa forma o primeiro super herói, porque o termo super não se aplica apenas a poderes. Isso é um erro que o pessoal da cultura pop comete muito, e alguns nerds mais novos acabaram repetindo esse erro. A palavra super é quem consegue sair da comodidade humana, ou seja, quem consegue ir ali a fazer efeitos além de humano normal. Não necessariamente você precisa ter uma habilidade sobre-humana. No caso do fantasma, a grande habilidade dele é ser bem preparado e também conta com a superstição dos seus inimigos. Sim, eu sei, lembra muito o Batman, mas devemos lembrar o seguinte, o fantasma veio antes. E todos os heróis que vieram depois tem uma inspiração no fantasma. O fantasma foi o primeiro herói a ter um colão, usar a songa por cima da calça, que hoje é menos comum. Como a passar mantos, a ter um esconderijo secreto, que é uma caverna. Ele também se aproveita do fato de ser rico, milionário, para poder financiar suas operações. Muitas vezes eu financia a polícia da cidade, que nunca seria a patria da selva, que também tem ele como um aliado indireto, não oficial para a imprensa. Olha só, quanta coisa é aproveitada hoje, principalmente pelo Batman, mas começou lá no fantasma, ok? Ele ficou tão popular em uma determinada época que o estúdio original, aqui em Fetos, não conseguiu publicar, acompanhar a demanda. Porque naquela época você tinha que literalmente enviar as artes para cada país. Você não tinha e-mail, internet para poder colocar na nuvem, ou cada editora poder pegar ali sua amostra e fazer as adaptações. Não, não tinha como. Então, o que eles faziam? Eles licenciavam para outros estudos poderem fazer as histórias com seus artistas locais. Inclusive, estúdios brasileiros. Tem histórias dos fantasmas clássicas que foram feitas no Brasil. A Marvel e a DC já publicaram o fantasma. Então, ele passou por muitas editoras. Ele deveria ter mais sucesso hoje em dia, porque ele tem características que são muito importantes, como eu te falei. Ele tem a questão do uniforme. E a questão do uniforme do fantasma, ele não é meramente alegórico não, tá? Ele tem uma função. A utilidade dele é a seguinte. A origem do fantasma, você não conhece, é a seguinte. Há muitos séculos atrás, o navio foi atacado por piratas. O único sobrevivente desse navio foi resgatado. Ele foi parar numa ilha lá, que era predominantemente habitada por pigmeus. Os pigmeus resgataram ele. Aí, nessa ilha, tinha um crânio caído na areia. Se supostamente também seria uma vítima dos piratas. Não faz muito tempo que eu li essa história, não tem ela aí. E ele faz um juramento diante desse crânio, falando que, enquanto ele estivesse vivo, ele não ia permitir que nenhuma pessoa mais ia sofrer com a tirania dos piratas ou qualquer outra pessoa que viesse tentar privar a liberdade, aquela coisa toda, né? Fez um juramento. E ele jurou também que todos os descendentes dele iriam cumprir isso. Então, o que acontece? Sempre que um fantasma morre, o uniforme dele é passado para o filho. Ele é herdado. Então, o que acontece? Você tem um fantasma em todas as eras da humanidade. Inclusive, existe até fantasma no futuro. Teve um desenho animado sobre isso. E esse uniforme tem a função de confundir as pessoas. Porque, tipo assim, se um fantasma, durante uma briga, durante um confronto com um vilão, ele for assassinado, o filho dele vai assumir o manto dele, vai capturar esse vilão. E o vilão vai achar que foi o próprio fantasma original que pegou ele. Porque ele vai achar que ele é imortal. E tirando os pigmeus, até as outras tribos, outras pessoas acham que o fantasma realmente é imortal. Ele é conhecido como o espírito que anda. Então, o uniforme tem o objetivo de manter a lenda. Com pequenas adaptações de época. Por exemplo, as armas. O fantasma dá tiro, tá? O fantasma, ele não fica jogando batirangue. Ele dá tiro. Então, as armas vão evoluir também conforme a evolução dos tempos. Ele vai ter armas mais modernas. O fantasma, o 21º fantasma, que é o fantasma da nossa era, né? Vamos dizer assim, o fantasma atual. Ele tem um cavalo chamado herói, um cachorro chamado capeto. Armas semi-automáticas. Pistolas, né? Mas, em tese, seu uniforme mantém ainda o padrão antigo. Então, ele tem uma vantagem psicológica também sobre os vilões. E também tem treinamento pra isso. Pra lidar até mesmo com aqueles que são descrentes com a lenda dele. Ele também tem uma outra característica. Ele nunca tira a máscara. Ao contrário dos filmes aí, ele nunca... Jamais tira a máscara. Você nunca vê o rosto do fantasma. Nem dele, nem dos descendentes dele. Quando assume o manto. Nem quando ele tá paisando, como o Kit Walker, que é a identidade secreta de todos os fantasmas. Kit Walker é o nome que ele... É tipo o Bruce Wayne, entendeu? É a identidade secreta do fantasma. Independente de qual fantasma seja. Seja o primeiro, ou o vigésimo primeiro, ou o do futuro. Todos eles usam a identidade de Kit Walker. É assim que ele movimenta o dinheiro dele. Mostra as propriedades dele. E os filhos dele vão usar esse pseudônimo. E nunca é revelada quem, na verdade, são os fantasmas. E isso é um ponto positivo. Porque mantém um mistério sobre o personagem. Sobre as publicações da Mythos. Eu recomendo, mas eu confesso que eu não me empolguei com a primeira edição. Mas como eu já conheci o personagem, eu fui insistindo. E eu gostei bastante. Até porque a Mythos também traz alguns contos dos fantasmas antigos. Que é legal do fantasma, porque ele está em todas as eras, praticamente. Você tem fantasma em todas as épocas. De 400 anos pra cá. Então o fantasma, ele pode fazer crossover com qualquer personagem. Independente da época. Porque sempre há um personagem naquela época. Para poder fazer o crossover. E é um personagem que encaixaria muito bem com as histórias modernas. E me espanta. Não ter ainda uma divulgação maior desses personagens. Quem tiver mais interesse. Além dessas histórias mais novas do fantasma. A Mythos também está republicando clássicos. E também graphic novels do fantasma. Muitas delas, inclusive, vem com brindes. Com marcadores magnéticos. Com anéis. Tem coisas bem interessantes vindo junto. Eu adorei. Agradeço de novo a Mythos por trazer esse personagem de volta. Eu não estou ganhando nada pra falar disso. A Mythos tem trazido personagens clássicos de volta. Eu estou bastante empolgado com isso. Então, eu fico aí minha dica pra você que ainda não conhece o personagem. E quer sair um pouco do eixo Marvel DC. Beleza? Meu nome é Elias Ibeiro. Muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma